Esse é um estilo Abarth 2.4, 20 válvulas, ano 2005, a gasolina. Um carro bem completo, com bancos em couro, ar-condicionado, airbag duplo, vidros elétricos, direção hidráulica, retrovisores, travas. Rodas de liga leve, um carro bem conservado. 2.4, ano 2005, 20 válvulas. Aqui na Classific Arros, Carolina Florencio, 410 Guanabara, em Campinas. Nosso telefone é 19-3243-6665. Ou se preferir, acesse o site, vocedecarro.com. Converse com um dos nossos consultores, faça sua proposta. Aceitamos o seu veículo como parte de pagamento. Trabalhamos com as melhores financeiras, com as menores taxas. Classificarmos, negociando veículos e fazendo amigos.